E a justiça concedeu liberdade provisória sem fiança para a jovem de 21 anos que matou uma mulher com uma facada. O caso foi no João Domingos Neto, em Prudente. O desentendimento teria começado por causa de uma postagem em rede social. Segundo a polícia, foi uma briga generalizada. Várias pessoas foram até a casa da indiciada para agredi-la por conta de uma postagem em redes sociais. A jovem de 22 anos se envolveu na briga e foi tirada de lá pela mãe. Mas ao entrar em casa, ela pegou uma faca, voltou para a rua e atingiu a vítima que estava agredindo outra pessoa. E ela foi atingida pelas costas. A mulher de 32 anos foi socorrida à UPA da Zona Norte, mas não resistiu. Ainda segundo apurado pela polícia, as pessoas que foram até a casa da indiciada levaram pedaços de pau e até cacos de vidro para praticar as agressões. A suspeita do crime já responde processo por agressão depois de uma briga com outra garota por conta de um ex-namorado. Ela já prestava serviços comunitários.